Eu tenho dito com uma certa frequência que a tecnologia é uma benção. Depende como ela é usada. Por exemplo, o que estava longe veio para perto. A gente assiste o que está acontecendo no planeta sem sair da nossa sala. Pode estar acontecendo no Japão, nos Estados Unidos, ou na África, ou no Oriente Médio. Pode estar acontecendo do outro lado do mundo. Veio para perto. Sem sair de casa, a gente acompanha o que está acontecendo no mundo. Mas a tecnologia também adoeceu a família. Por quê? Porque pegou o que estava perto e levou para longe. A mesa foi esvaziada. A mesa da comunhão, do relacionamento, do encontro que faz bem, a mesa foi esvaziada. Porque um está sentado à mesa, o outro está na sala, o outro está no quarto, o outro está na varanda, o outro está no carro. Que família é essa? Que família é essa? Uma família que se desconectou com os membros da casa e se conectou virtualmente com os outros. Presta atenção, tem muitas casas vivendo este vazio da solidão. Cada um com o seu aparelho celular, cada um com o seu equipamento, cada um no seu canto. E aí não há mais comunhão familiar. Não há mais conexão da família. Não se interage mais em família. Os pais não falam com os filhos. O marido não fala mais com a esposa. A esposa não fala mais com o marido. Porque estão ouvindo vozes que vêm de fora a partir de uma conexão através de um celular, de um tablet, de um computador. O entretenimento tecnológico silenciou a família. Gênesis capítulo 2 a partir do verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Valiei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos ler agora verso de número 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Quando Deus criou os céus, a terra, quando Deus criou o universo, quando Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Ele disse, é muito bom. É bom, é muito bom, é bom, é muito bom. Mas quando Deus passou lá na viração do dia, pelo jardim do Éden e viu Adão sozinho pela primeira vez. Ele disse, não é bom, não é bom que o homem esteja só. Agora, é interessante que o homem não tinha pecado ainda. O pecado não havia entrado no universo, no mundo ainda. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Te pergunto, o homem estava só? Se você disser que o homem estava só, aonde estava Deus? Se você disser que o homem estava com Deus, porquê que Deus disse que o homem estava só? Vamos refletir. O homem foi feito com necessidades básicas. Por exemplo, necessidade de se comunicar. Mas se comunicar com quem? Se só havia ele como um animal racional. Deus fez o homem com a necessidade de se integrar. Mas se integrar em que grupo? Se só tinha ele como um ser humano. Deus fez o homem com uma necessidade afetiva, sexual. Agora, como se satisfazer de forma legítima, honesta, pura, se não havia um outro ser humano com o qual ele pudesse suprir esta necessidade e esta carência sexual? Lembre-se que Deus não espiritualiza o que não dá, não pode ser espiritualizado. Deus não passou por lá e viu Adão sofrendo com uma carência sexual e disse para Adão, hora que passa, hora que passa. Não, Deus não espiritualiza o que não dá e não pode ser espiritualizado. Neste sentido, Deus não podia satisfazer as necessidades físicas e básicas de Adão, porque Deus é espírito. E se nós pensarmos nos animais irracionais, não era possível os animais também suprirem esta carência, esta necessidade do homem. Neste sentido, o homem estava só. Ele precisava de um ser humano, da sua espécie, ele precisava de um ser da sua espécie para que pudesse satisfazer suas necessidades e suas carências. Então, Deus tira Eva do lado de Adão para curá-lo de um problema chamado solidão. Você não nasceu para solidão. Você não nasceu para solidão. Eu não nasci para solidão. Nós não nascemos para solidão. Você e eu, nós nascemos com fome de dar companhia e com fome de receber companhia. A Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família. A família foi criada a partir do casamento para resolver o problema da solidão do homem. Da solidão do homem. Eu me casei para vencer a solidão. Minha esposa se casou para vencer a solidão. Nós não fomos feitos para viver como um ermitão, numa ilha deserta. Nós fomos feitos para conviver. Viver com pessoas. Deus é uma família. Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo. Deus nunca esteve só. Por isso ele diz, não é bom que o homem esteja só. E ele fez o homem para ser sua imagem e semelhança. Agora, onde é que está o problema? A pior solidão é aquela quando você está com pessoas se sentindo só. A pior solidão é quando a mulher diz, eu estou casada, meu marido está em casa, mas eu me sinto viúva com o marido vivo em casa. A pior solidão é quando o homem diz, eu me sinto viúvo com uma esposa viva em casa. A pior solidão é quando o filho diz, eu me sinto órfão com os meus pais vivos em casa. Meu pai está perto, mas não está presente. Meu pai está em casa, mas não está presente em casa. Meu marido está em casa e perto, mas ele não está presente. A minha esposa está em casa e perto, mas não está presente. Deus tem pressa em trazer um avivamento para a família. Deus tem pressa em trazer um avivamento para dentro de casa, para dentro do lar. Para que a gente se desconecte com o virtual e se conecte com a família. Pais e filhos, marido e mulher, a família reunida agora em torno da mesa. Sem celular, sem tablet, sem Netflix, sem YouTube, sem computador, sem televisão. Um coração ouvindo outro coração. Um coração conectado com outro coração. Eu quero orar. Eu quero orar por um avivamento na família. Eu quero orar por uma mudança na família. Eu quero orar por um soprar do Espírito Santo na família. Eu quero orar por sua casa. Eu quero orar pelo seu lar. Eu quero orar por sua família. Deus tem pressa em conectar a família. Em colocar de novo todos à mesa, na sala, para comungar, desfrutar da companhia e da comunhão. Nós vamos orar. Você colocou o nome da sua família aqui. Sem pressa. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Lembrando, dá o seu like. Coloca o nome da família. Se inscreva no meu canal. E se você precisa de ajuda para o seu casamento. Ou conhece alguém que precisa. Acesse casamentocurado.com.br. E venha para o SOS Casamento. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado pela tua infinita e eterna misericórdia Obrigado porque tu és bom e a tua bondade não tem fim Obrigado pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso casamento Louvado seja o teu nome pela vida de cada esposa, de cada marido Louvado seja o teu nome pela vida de cada um daqueles que me acompanha aqui Que me assiste aqui, aqueles que estão comigo até hoje Nesta maratona de 21 dias, construindo o céu em casa Pai, eu quero orar pelo marido, pela esposa, pela saúde emocional, física, pelo casamento Eu quero orar por cada filha, por cada filho Senhor, cada família aqui que me acompanha Tem uma necessidade, necessidade muitas vezes de uma libertação Necessidade de uma cura física Necessidade de uma solução financeira Necessidade de uma reconciliação do casal Cada família aqui, pai, tem uma necessidade Tu és o Deus que faz Além do que nós pedimos ou pensamos Mais do que nós pedimos ou pensamos Então sopra o Espírito Santo de Deus Sopra nesta casa, sopra nesta família, sopra neste lar Sopra o Espírito de Deus Sopra o Espírito de Deus Faz aquilo que só o Senhor pode fazer e mais ninguém Faz aquilo que só o Senhor pode fazer e mais ninguém Vai libertando, vai curando, vai salvando Vai trazendo paz de volta para esta casa Vai trazendo equilíbrio para este lar E que nós possamos perceber o mover do teu Espírito e da tua glória em casa E que o Senhor coloque no lugar o que está fora do lugar Que voltemos para a mesa A mesa da comunhão, da confraternização, do desfrute Da presença um do outro Pai, que haja paz no quarto, na sala, na cozinha, no carro Que haja paz nesta família Que haja paz nesta casa Eu abençoo este lar Com toda sorte de bênção Hoje e sempre Amém, amém e amém Você já é membro do meu canal? Não Por que você não se torna membro hoje? É só você clicar aqui embaixo no botão ou no link Seja membro Quando você se torna membro do meu canal Primeiro Você passa a fazer parte de uma grande família De implantadores da cultura do reino de Deus Segundo Você se torna um patrocinador do nosso ministério E terceiro Você passa a receber contratos Conteúdos exclusivos Ter acesso a conteúdos exclusivos Então clique aqui embaixo E torne-se um membro do meu canal Um beijo no seu coração Um beijo no seu coração